Mais uma foto, mais uma foto, Record TV. Bem, vou tentar contextualizar para te ajudar a responder. Você por várias vezes acenou para a Record, mesmo estando no SBT. Teve participação no Fala Que Eu Te Escuto, etc. Sim, várias vezes. E depois que você foi demitido do SBT, a Record acabou expondo você numa situação completamente ridícula, na minha humilde opinião, para uma emissora de TV, da forma que a Record se portou, quando você chegou a ir na Record interior e o balanço geral expôs que você estava procurando emprego. E até nisso, muita gente na internet ficou do seu lado porque achou a atitude da emissora bem escrota. Como é a sua relação com a Record hoje? O que você achou desse episódio especial? Então, a Record eu nunca trabalhei, nunca tive a oportunidade de trabalhar na rede Record. Já fiz algumas participações, igual ela falou, em programas que eu cheguei a participar. Ainda quando pequeno, fiz trabalhos como ator através de agência também para a Record, mas nada de contrato físico com a rede Record. Mas é uma rede realmente, uma emissora, que é de se admirar. Porque o que ela investiu de uns anos para cá, e principalmente em jornalismo, que é o futuro da televisão e que faz um bem danado para a sociedade, você ter um jornalismo forte numa emissora. faz um bem danado para a sociedade, porque coloca a par a sociedade do que está acontecendo. E, por exemplo, hoje em dia você vê na internet com rapidez as notícias. Vê. Só que às vezes você quer se aprofundar naquela notícia ou quer ver um andamento naquela notícia em tempo real com som e imagem. O que dá o privilégio, por exemplo, de você só ver isso, não no celular, e sim numa rede de televisão. Então, o investimento que a Record fez em jornalismo, e hoje ela é reconhecida pelo jornalismo que tem, é algo muito interessante esse caminho que ela fez. Mas sobre o episódio que eles fizeram com você. Ah, hoje eu dou risada disso, dessa situação. Hoje para mim é tranquilo, mas... Não, claro que você fica, né? Realmente você fica impactado, você não espera. Se o rapaz lá que tirou a foto meio que escondido minha tivesse falado, ô Dudu, vamos fazer o seguinte, vamos... A gente vai divulgar que você veio aqui e tal, vamos até fazer uma foto meio escondida. Eu tinha procurado uma posição melhor, todo jeito que colocaram lá, boi, estava um bagaço. Mas esse episódio, se eles tivessem falado comigo, nós queremos divulgar que você esteve aqui, ué, sem nenhum problema. Mas é que bom que se você estava lá, era pedindo emprego, né? Não era outra coisa. Exatamente, exatamente. Eu acho que essa situação não serve nem de vergonha. Claro que não. Foi até uma exposição boa, porque aí as emissoras souberam que eu estava indo atrás de alguma oportunidade de emprego na televisão, não é verdade? Sim, acho que é um incentivo até para quem está em casa, que não tem coragem de se levantar e pedir um emprego, procurar, né? Isso é muito bacana, sinceramente. Muita gente fica fazendo coisas horrorosas na rede social e que acham que estão arrasando, mas estão pagando mal, o mico fazendo vergonha. Procurar emprego é algo digno. Não tem que levantar e procurar um prêmio, né? Pois é. Dudu! Gostei da atitude, Dudu. Seguinte. Seguinte.